O número de pessoas atendidas pelo Bolsa Família tem novo recorde. Agora são 14 milhões e 690 mil famílias atendidas pelo programa, um aumento de 80 mil em comparação com o mês passado. E quem recebe o benefício precisa ficar atento. O pagamento de maio começou ontem. Serão mais de 2 bilhões e 950 mil reais em pagamentos. A maior parte, quase 10 milhões de famílias, recebe a segunda parcela do auxílio emergencial. Obrigado.